Uma pesquisa australiana tá dando o que falar. Vamos conversar? Namastê, Beat! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. O que a gente vai conversar é sobre uma pesquisa chamada Australianos Hoje, que aponta pra rejeição à diversidade cultural e imigração aqui na Austrália. Se você gosta da Austrália, que tal acompanhar o site sbs.com.au? Esse é um portal que tem rádio, televisão, página na internet e fala com tudo quanto é língua que mora aqui na Austrália. Então também tem a parte em português. E não deixa de ser interessante. Pra você que gosta, por que não? Pois bem, eu estava ouvindo um podcast onde eles falavam sobre esse problema aqui na Austrália. E eu vou te fazer um resumo. Mas é claro, se você quiser saber muito mais, você depois pode entrar no site. Eu vou deixar o link na barra de descrição e acompanhar um pouco mais sobre essa matéria. Vamos deixar bem claro que essa foi uma das maiores pesquisas realizadas aqui na Austrália pra mostrar como é que pensam as pessoas que passam pelo processo de imigração. Eu achei bem interessante que eles falaram já no começo. Ser imigrante cria uma expectativa absurda. Mas essa expectativa também pode desmoronar da mesma forma que uma parede de areia cai. Fácil. Porque imigrar não é fácil. Eu vivo falando isso aqui. Mas vamos então falar como é que eles definem essa pesquisa. É uma pesquisa que conversou com grupos com menos representatividade aqui na Austrália. Como assim? O que é menos representatividade? Isso é muito vago na minha opinião. Senão a gente quer um estereótipo. Mas enfim, eles sabem o que eles fazem, né? O que eles deixam bem claro é que a grande maioria das pessoas que migram pra Austrália sempre pensam na mesma coisa. Que vai ser muito fácil se adaptar à língua, à cultura, arranjar emprego, ter um vasto número de amigos. E a verdade não é bem essa. Ah, esqueci de falar que mais de 10 mil pessoas participaram dessa pesquisa e eles ouviram mais de 50 grupos distintos. O ponto principal dessa pesquisa também foi entender os mais diferentes vistos adquiridos e também a experiência dos australianos nascidos no país. Porque o fato de você ser australiano não significa que você seja considerado um australiano pra algumas pessoas. Já vou explicar. Outra coisa, essa pesquisa foi feita em mais de 19 idiomas. Dá pra ter uma noção da representatividade disso tudo? Assuntos abordados. Identidade, discriminação no local de trabalho, além de outros problemas da vida urbana. Então vamos falar desse negócio da pessoa que nasce na Austrália, mas não é vista como australiana. Isso acontece muito, principalmente com pessoas que têm uma cor de pele um pouco mais diferente. Vamos deixar claro então os asiáticos. Eles entrevistaram algumas pessoas e uma das entrevistas foi bastante interessante. Uma jovem nascida aqui contou que, estando perto de grupos mais abastados, pessoas mais ricas, essas pessoas não pensavam que ela era uma australiana. Até quando ela abria a boca pra falar. Porque o australiano quando fala você percebe na hora, né? O sotaque diferente e difícil. E ela passa por esse tipo de discriminação. Agora se ela estiver no meio dos seus, tudo volta a ser normal. Então ela não é vista como uma pessoa normal. Aí eu já acho que isso entra num problema tão complicado de explicar o que é normal. O simples fato da pessoa então achar que ela não é daquela identidade significa que ela é anormal. Tudo bem que eu ouvi a pesquisa de uma forma muito rasa. Eu não sei como é que isso foi abordado. Mas pelo que eu ouvi era isso. Eles definiam ela como ela não é normal. Claro que deve ter uma coisa por trás disso, mas não ficou claro pra mim. Mas você entendeu o ponto principal, né? Existe sim muita coisa. É só o australiano bater o olho numa pessoa que é asiática. A gente faz isso também. Fala, ah, essa pessoa é chinesa, essa pessoa é japonesa. E na verdade a pessoa é australiana, nasceu aqui. Então esse é um problema complicado. A gente passa pelo mesmo problema no Brasil. Uma das coisas que eles perceberam. Quem tem visto humanitário é que passa por mais discriminação dentro da Austrália. Problema principal, preconceito com a cor de pele. Eu não tinha ideia que isso acontecesse aqui. Quer dizer, claro que a gente sabe que tem preconceito em qualquer canto do mundo. Mas eu não sabia que esse era um problema tão grande na Austrália. Eu nunca presenciei esse tipo de coisa em 10 anos. Mas eles apontam esse problema. Então vamos respeitar. Além de tudo isso, um pequeno grupo da Nova Zelândia. Que consegue o visto permanente, mas não consegue a cidadania. Mas é um grupo muito pequeno. De repente devem ser os maores, que são os aborígenes. Não ficou claro. Uma coisa interessante também. Eles perceberam que os homens rejeitam muito mais a diversidade cultural do que as mulheres. Mas o homem sempre tem que ser mais preconceituoso, né? Não tem jeito. Burrice que dói, viu? Na sociedade muçulmana. Percebendo uma grande complexidade de sentimentos. Mas isso é tão claro, né? As pessoas hoje associam o homem muçulmano com terrorista. Isso não tem nada a ver. Existe terrorista, sim, num grupo muçulmano. Mas você não pode falar que todos os muçulmanos são terroristas. Eu não sei se esse tema foi abordado. Mas a gente percebe isso aqui na Austrália. A gente percebe isso no mundo todo. Que é uma grande idiotice. Problema principal. Entre os seculares e os religiosos. Entre os jovens e os mais idosos. Então, a sociedade muçulmana passa por muito problema também aqui. Do grupo africano que veio pra Austrália através de um desses vistos humanitários. Pelo menos 54% dessa população já sofreu algum tipo de discriminação. Dá pra perceber então que a cor da pele é um problema muito grave aqui na Austrália. Eu nunca percebi isso. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto. Mas será que isso não é muito claro quando você percebe que uma pessoa é realmente negra vinda da África? E de uma pessoa toda exótica? Por exemplo, um negro americano que veio dos Estados Unidos? Não fica claro. É outro idiotice no meu ponto de vista. Quer dizer, o que eu falo de idiotice é essa discriminação. Ninguém é melhor ou pior pelo tom de pele. Eu sempre vou bater nessa tecla. Mas que esse problema existe? Existe. Infelizmente. Eles percebendo também que a grande maioria dos imigrantes confiam altamente nas instituições australianas. E aí a gente fala no sistema de saúde, de transporte, de justiça, de segurança e por aí vai. E eu sou um deles. 60% do povo australiano aprova a imigração. Mas 40% não aprova. Mesmo que isso fique num saldo positivo, a diferença é muito pouca. E isso é uma coisa muito perigosa. Dentro desses 40% tem uma minoria de radicais que são extremamente contrários à imigração. 40% já é contrário à imigração, mas os radicais são radicais. A palavra já fala, né? Extremistas. Idiotas. Eles fizeram uma pergunta para esses 40% que não gostam de imigração, que é quase um soco no estômago. Quer dizer, a resposta é um soco no estômago. Porque a pergunta é até normal. Essa pergunta é o que você menos gosta da Austrália? Tinham mais de 15 diferentes tipos de resposta. E 20% das pessoas que responderam essa pergunta disseram que na Austrália tem muita imigração. Uma coisa que eles também perceberam é que as pessoas mais novas no país, aqueles que estão vivendo menos de 5 anos aqui, são mais otimistas e felizes. Agora as pessoas com mais de 10 anos, 15 anos, já não pensam do mesmo jeito. Até porque eles já vivem na pele esse monte de problema. Dessas pessoas que migraram para a Austrália, eles também descobriram que mais de 70% desse povo continua tendo contato com seus familiares, amigos, gente do seu país de origem. Aliás, eu acho isso até uma coisa muito imprevisível, né? Com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, eu imaginava muito mais. E também descobriram que 1 em cada 3 imigrantes ainda continuam assistindo a TV do seu país. Eu sou um deles. Não assisto TV, mas eu assisto programas que passam na TV através da internet. Deve ser a mesma coisa aqui, né? Se bem que também você tem serviços de cabo onde você pode assinar emissoras do mundo todo. Mas para que é isso? Você tem internet de graça? Quer dizer, você paga a internet, mas o conteúdo está lá de graça, do jeito que você quer. Enfim, isso é outra coisa bafa. Além de tudo isso, o principal, a integração pode durar anos. 10, 20, 50 anos. Isso não se sabe. Não dá para dizer, olha, em X anos você vai estar integrado. Porque isso depende muito de como a pessoa interage no meio. É claro que a maioria das pessoas que imigram ainda continuam aprendendo. Eu sou um deles, 10 anos de Austrália, eu ainda tenho a noção que eu não sei nada desse país. Não conheço quase nada da cultura, não conheço quase nada da língua. Me sinto integrado? Claro que me sinto. Mas não me sinto 100% australiano. Eu acho que nunca vou ser. Por mais que eu ame esse país. Então eu sinto na pele isso também. Não sinto essa discriminação, não sinto nada disso. Para falar a verdade, sou muito bem que isto e amo esse país com todas as minhas forças. Mas eu não nasci na Austrália. Eu não cresci aqui. Eu vim para cá com 35 anos. Então, mesmo passados 10 anos, não dá para comparar 35 anos de uma cultura com 10 anos de outra. Tudo bem ter um mix de feelings, de emoções no meio disso tudo. Mas são sentimentos completamente diferentes. O assunto é muito complexo e vale sempre a pena a gente discutir. O que você achou dessa pesquisa? Escreve aqui embaixo que eu quero muito saber. Gostou do vídeo? Se gostou, por favor, dê o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Mas se é inscrito, também tem que apertar o sininho das notificações. Isso vale para quem não é inscrito e para quem é inscrito. É só apertar esse sininho. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.